Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal! Então, gente, hoje eu tenho resenha no canal. Estava ansiosa para vir aqui gravar para vocês, porque hoje é uma data especial. Na verdade, nós estamos se aproximando ao final de 2021. Muita coisa a gente passou por 2021 e agora estamos entrando no ano novo. Vamos entrar com muita alegria em nossos corações e vamos fazer uma make muito caprichada. Bom, vou mostrar para vocês aqui a paleta de sombras. Faz um bom tempo, já que eu uso os produtos da Maristarad, nove shades, tá? São cinco cores opacas e quatro cintilantes, tá? Elas são essas cores aqui e nós vamos usar nessa make, tá? Bom, e também eu vou usar o blush, tá? Que é da Maristarad, que particularmente, não tenho queixa nenhuma, tá? Que é a cor Sherry, tá? E outros, outras makes ali, de outras marcas que eu vou falando para você conforme o vídeo eu vou falando, mas vai acompanhando aí passo a passo, vamos fazer essa make juntos para nós comemorarmos o ano novo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho para você poder receber todas as notificações. Um super beijo, te espero até o finalzinho do vídeo! Bom, gente, então com a paleta de sombras, eu vou fazer uma base, vou pegar essa sombra marrom clarinha, tá? E vou depositar sobre esse pincel. Você pode pegar um pincel dessa forma, desse formato, e vocês já viram que tem pigmentação pela ponta do pincel. E agora eu vou começar a depositar nos dois olhos. Eu só deposito e faço a ondinha, vou nos dois olhos e somente deposito. Vocês perceberam que eu estou com uma fita durex colorida sobre os olhos? Eu super indico para vocês, porque daí você pode fazer sem se preocupar com esfumada depois. Agora, em seguida, com o outro lado do pincel, eu vou colocar essa cor, que ela é um pouco mais escura, e vou colocar sobre a pálpebra, na parte exterior. Você já vira a pigmentação dela. A outra eu fiz de base, e agora eu estou colocando nos dois olhos. Estou depositando o produto. E agora, com o pincel desfumar, eu vou varrer, e vou fazer o formato desfumado, sem se preocupar, porque eu coloquei aquela fita adesiva. Super indico para vocês. E vou esfumar dos dois olhos. Nos dois olhos. Gente, olha então essa pigmentação dessa paleta de sombras, tá? Eu usei essa cor aqui, Soft Brown, tá? E usei essa aqui, Dark Brown. Essas duas cores aqui, e essa aqui de cima, tá? Essa aqui. Elas são cores cintilantes e opacas. Tem três cores opacas, quatro cores opacas, e três cores... São quatro cores cintilantes. Quatro opacas e quatro cintilantes, tá? E agora, então, nessa parte interna aqui, tá? Eu vou colocar esse cristal. A parte... Esse clarinho eu vou colocar com o dedo mesmo, ok? Eu vou colocar aqui, então, sobre essa parte interna do olho, tá? Com o dedo mesmo. Vou colocar aqui, mais uma vez. E vou espalhar um pouquinho aqui para o ladinho. Gente, ela tem muita pigmentação, olha isso. Eu vou entrar um pouquinho nessa cor aqui, que eu entrei no marronzinho, tá? Vou passar com o dedo, é bem prático e bem rápido. E não precisa molhar, ele pega. Olha isso, tá? Aqui também, de novo. Deixa eu passar aqui. Gente, então agora eu vou pegar outro... Deixa eu só ver outro pincel aqui. Deixa eu pegar meu pincel de esfumar. E agora, então, sobre essa parte aqui das sobrancelhas aqui, tá? Eu vou colocar essa cor clarinho aqui, cristal, novamente, tá? Eu vou passar com o dedo mingo aqui para dar uma clareada. Olha só. Aqui, tá? E vou passar de novo. Pode usar o dedo mesmo, tá? Ou um pincelzinho fininho, você também pode colocar, tá? Eu vou colocar com o meu dedo mesmo. Aqui, ok? E agora, com o pincel fininho, eu vou colocar aqui, tipo, fazendo um delineado, tá? Eu vou usar o delineado com essa cor, já que estamos final do ano, make para o fim do ano, dourado, mais ocasional, assim, mais uma festa, digamos, uma maquiagem não muito chamativa, mas uma maquiagem bonita, elegante, tá? Eu vou colocar essa cor aqui, que é o dark brown, tá? Esse dark brown de novo, tá? Porque eu tinha colocado aqui em cima. Vamos ver se vai ficar legal. Vou colocar de novo aqui para causar um delineado, tá? Na cor de baixo. Gente, eu estou passando aqui no olho, tá? Para vocês, e no início aqui do olho também, é bom. Eu vou passar, tá? E vou passar do outro lado também. Isso, eu gosto muito desse lápis branco, ele tem boa pigmentação. Eu gostei dessa marca do chinês aqui, é só você testar na hora que você for colocar, ok? E agora, deixa eu ver aqui. Eu já coloquei... A minha pele não tinha finalizado, somente tinha colocado base, tá? Agora eu vou colocar o blush. O blush também que é da Mari Sahad, que eu particularmente amo essas makes, amo essas maquiagens, tá? E quero que vocês acompanhem nos outros vídeos anteriores, que eu falo de todas as marcas aqui. Eu vou usar, então, o blush, que é da Mari Sahad, que eu amei essa cor aqui. Até tenho resenha, se vocês puderem acompanhar nos vídeos anteriores aqui. Tá? O meu braço está todo manchado aqui, que eu estava limpando o pincel. É o blush da Mari Sahad, Oceane. Olha isso, olha essa cor. Olha isso, gente. Olha a pigmentação. Deixa eu colocar no meu braço. Ele é um brilhoso, ele é um rosa. Amo essa cor, tá? Eu vou colocar, então, o blush aqui. Aquilo não é uma cor muito forte também, tá? Mas é uma cor que vai dar um rosadinho sobre a minha bochecha. Gente, o bom desse blush aqui, tá? Que ele vem com um espelhinho super fofinho aqui pra vocês. Olha isso, tá? Ele vem com esse espelhinho super fofo aqui. Ele é incrível, tá? E ele é a Cherie a cor, tá? Vou colocar aí na tela pra vocês. Agora, então, eu vou passar, tá? Ele esfarela um pouquinho. Ó, esfarelou um pouco. E agora, eu vou passar sempre daqui pra baixo, tá? Pra dar uma cor aqui. Com esses pincéis pra blush, você tem que colocar certinho, tá? Desde cima para baixo. Sempre levantando a sua face, a sua make. Nunca colocando aqui pra baixo, tá? Assim você vai levantar a sua make. E aqui também, novamente, tá? De cima para baixo. E aqui você espalha um pouquinho. E aqui também, de novo. Tá? Ele é bem rosadinho, tá? Você tem que usar com moderação. Porque ele tem boa pigmentação. Gente, então agora, com esse pozinho iluminador, o pó compacto iluminador gold da Vult, tá? Eu acho que ficou um pouco espalhado demais o blush. Você usa o pozinho iluminador. Eu vou usar, vou pegar com essa parte aqui da esponja. E vou passar agora, tá? Aqui nessa parte que sobe, tá? Eu vou passar esse pó iluminador aqui, tá? Eu vou colocar aqui também, pra deixar um pouco iluminada. Já tinha aplicado a base. E agora eu vou passar o pó iluminador, que é da Vult, tá? Esse aqui é o gold. Eu vou passar, então, aqui. Ó, ele já tirou um pouco a marcação, tá? Pra não ficar muito exagerado, a gente tem que estar dando retoques, tá? Se olhando no espelho, vai ficar muito bonita essa make de fim de ano. Esse iluminador aqui, eu vou passar de novo. Eu vou passar um pouquinho aqui sobre a testa, aqui sobre o meio, tá? E um pouquinho aqui embaixo, tá? Agora eu vou passar o pó. Vou dar uma seladinha com o pó normal agora, tá? Sobre essas partes aqui embaixo, o pescoço. E já vou encerrar essa make, mas tá faltando um detalhe. Tá faltando as minhas sobrancelhas, ao qual eu vou ocupar. Dessa mesma paletinha de sombras aqui, tá? Eu vou pegar essa cor, como minhas sobrancelhas é um pouco escura, tá? Eu vou colocar um pontinho, olha só. Olha como tem pigmentação. Tem muita pigmentação nessa paleta de sombras. Eu vou colocar a mínima coisa, só pra dar um retoque, senão vai ficar muito preto minhas sobrancelhas, tá? Eu vou pegar um pincel fininho e vou passar... Só pegar aqui. Vou passar sobre as minhas sobrancelhas. Primeiro eu vou pentear elas, tá? Aqui e vou passar essa cor um pouquinho escura, tá? Eu vou passar essa na mesma que você já peguei, então, tá? Aqui, aqui e aqui. Eu vou passar um pouquinho aqui, gente, minhas sobrancelhas, tá? Pra preencher um pouquinho, tá? Olha só. Ela já deu uma preenchida, tá? E aqui do outro lado também eu vou aplicar um pouquinho de novo e vou passar pra ela preencher. Só cuidado na hora de você aplicar, porque essa paleta de sombras, ela tem muita pigmentação. Olha só, ficou bonita. Ela preencheu, tá? Coloquei esse pincelzinho pequenininho com a pontinha. Ele deu pra espalhar sobre minhas sobrancelhas. Gente, agora voltando, eu vou pegar esse pó aqui, que é da Boca Rosa, pó facial da Boca Rosa. Vou fazer resenha pra vocês aqui no canal também. Beauty, tá? Que ele é o pó facial 20 gramas da cor mármore 1, tá? Eu não quis pegar outra cor escura, porque de repente não vai dar certo e tal, tá? Ela, abri ela aqui, tá? Ela é um pozinho solto e eu vou pegar com esse pincel aqui, que ele é o pincel da rede Panvel, tá? De farmácias. E vou colocar, vou colocar aqui, deixa eu só colocar o pozinho aqui. Como você sabe que o pozinho solto, ele se espalha bastante, tem que cuidar, né? Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Ó, coloquei aqui e agora, ó, ele esfarela bastante esse pó, então tem que ter muito cuidado. Eu vou passar aqui pra selar minha pele. Sobre o pescoço. Tá? Vou passar agora sobre a minha testa. Em movimentos circulares, sempre é bom você passar o pó pra selar a sua pele, tá? Eu não vou passar onde eu passei o iluminador, vou passar de leve em cima um pouquinho onde eu tinha passado o iluminador. Bem de levinho, só pra varrer, tá? E pra selar também. Deixa eu passar de novo aqui. Dá uma passadinha aqui só pra selar. Tá? Só pra varrer e vou passar. Pra selar bem a pele. Ok. E agora, pra encerrar também, faltou o batom, né? Qual cor de batom que nós vamos colocar? Tem muitos batons aqui, vou escolher um deles. E esse um vai ser exatamente pra não ficar muito rosa, muito marrom, gente, vai ser uma mistura. Não. Eu vou escolher aqui essa cor que é batom do Lips Metallico Matte, tá? Essa cor aqui é da Fels Ruby Rose, tá? Ela tem duas partes. Uma parte mais fosca e essa aqui brilhosa, tá? Que é o Metallico Matte, tá? Que ele tem duas partes aqui. E eu vou colocar... Eu gosto muito desses pincéis aqui da Fels, porque ele já tem a dosagem aqui, o pincelzinho, pra você poder marcar a sua boca. Então, muito cuidado nessa hora aí de aplicar. Vou pegar essa parte aqui, mas mate um pouco, mas ele é um cremoso, cores cremosas. E uma, porém, é mate e a outra é brilhosa, tá? Então, você pode usar as duas. E pra combinar com essa make, principalmente com os olhos, pra não ficar tão chamativo, eu vou colocar essa cor marrom aqui, tá? Ela é um marrom um pouco nude. Nude... Não digo nude, mas ela é um... Ó. Tem que ter todo cuidado nessa hora de aplicar o batom. Bom, gente, já apliquei agora. E agora eu vou aplicar o brilho, tá? Que ela tem desse outro lado aqui. Só tem que cuidar os dentes que ele... Não pode colocar muito também, tá? Muito desse batom. Você aplica um pouquinho, ele já dá um bom resultado. Agora eu sempre tiro um pouquinho o excesso aqui, tá? E agora eu vou aplicar por cima desse outro do batom, da mesma cor, porém brilhosa, tá? Ó. Pra dar um efeito... Pra realçar, pra não ficar um batom mate. E agora... Eu vou espalhar aqui. Vou pegar um pouquinho mais, porque eu tiro um pouquinho o excesso. Pintou meus dentes. O cheirinho dele é muito bom. Gente, outra coisa. Como eu tenho extensão de cílios, tá? Eu não coloquei rímel. Eu apenas penteei aqui os meus cílios, tá? Olha isso. E eu preparei toda essa make. Espero que vocês tenham gostado. A parte interna ficou brilhosa. E pra terminar, o marrom. Coloquei um blush. Um blush rosinha, tá? Não muito chamativo também. Uma coisa um pouco discreta. E o batom eu coloquei de acordo com os olhos também. Essa cor da Ruby Rose. Deixa eu pegar aqui novamente aqui pra vocês, tá? Que ela tem os dois lados. Que é um lado fosco e o outro brilhoso. E ficou este o resultado, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa make. Foi rápida. Foi simples. Coloquei vários produtinhos. Usei a paleta maravilhosa da Marissa Rádio, que eu amo de paixão. O blush, o pó da Mari Maria. Usei o pozinho iluminador da Vult também. E pra finalizar, dá fé. O suco corretivo antes de aplicar a sombra da Mary Kay. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários. E o que eu quero te desejar. Eu e o Gabriel. Vem aqui, Gabi. Meu filho amado. Nós viemos aqui, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui a câmera. Que tá muito alta, né, Gabi? Pra ti não estão te enxergando. Aí, deixa eu baixar um pouquinho mais. E nós viemos desejar para vocês um feliz ano novo. Muita saúde e realizações sobre a sua vida. E muita maquiagem pra você. Muitas felicidades. Muito Deus em sua vida. E em tudo que você planejar, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa make. Um super beijo. Me sigam lá no Instagram. Manda beijo, Gabi. Beijo. Beijo. Então é isso, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa make. Que vocês possam arrasar nas festas de final de ano. Em primeiro lugar, a saúde. E as demais coisas Deus vai acrescentar sobre as nossas vidas. Amém? Então, obrigado por terem assistido. Obrigado por este ano de 2021. Que 2022 possa vir com muito sucesso sobre as nossas vidas. Mãe, também. Essa é a minha coisa que brota para a gente que eu vou ficar com ele depois. Super beijo. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto